Criou ferrugem no meu coração Ai, 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 deu cupim no meu amor Até meu quebra-galho há muito tempo me deixou Ai, 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 deu cupim no meu amor Até meu quebra-galho há muito tempo me deixou Botar estrume no tronco, festa cruel, solidão Que cada vez cresce mais, dá pra encher caminhão Minha saudade, não sei que diabo ela tem Aumenta cada segundo, tá maior do que um trem Ai, 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 deu cupim no meu amor Até meu quebra-galho há muito tempo me deixou Ai, 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 deu cupim no meu amor Até meu quebra-galho há muito tempo me deixou Criou ferrugem no meu coração Teia de aranha nos meus sentimentos Cadê o mofo na minha ilusão? Tá quase podre este meu lamento Ai, 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 deu cupim no meu amor Até meu quebra-galho há muito tempo me deixou Ai, 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 deu cupim no meu amor Até meu quebra-galho há muito tempo me deixou Botar estrume no tronco, festa cruel, solidão Que cada vez cresce mais, dá pra encher caminhão Minha saudade, não sei que diabo ela tem Aumenta cada segundo, tá maior do que um trem Ai, 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 deu cupim no meu amor Até meu quebra-galho há muito tempo me deixou Ai, 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 deu cupim no meu amor Até meu quebra-galho há muito tempo me deixou Nesta música vai o meu abraço O meu carinho aos meus amigos do Nordeste Euclides Guedes lá de Barra do Salgadinho no Rio Grande do Norte Meu amigo Solon, Solon Gomes Padre Mateus, Ivo Dinudo Amaral Genival Fernandes, que saudade meu amigo Nesse dia eu tô chegando por aí com meu amigo Carlão E o Bastinho Calixto Pra gente comer uma pão monhada lá na fazenda serrota Se Deus quiser Vai Luizinho, vai Zé Calixto Vai todo mundo Eu vou levar o Luiz Carlos também Pra provar da pão monha Legal, meu filho?